Música Estamos lançando a nova camisa Jersey do Galo FA em alusão ao outubro rosa. Nossa camisa marca o incentivo a prevenção e tratamento do câncer de mama e este é o terceiro ano consecutivo que o Esquadrão Alvinegro realiza ações em alusão a esse tema tão importante, buscando conscientizar todas nós mulheres a fazer o check-up anual. Nosso novo uniforme está sendo lançado em parceria com a Fikibon, nossa fornecedora de materiais esportivos. As camisas serão lançadas em edição limitada e estarão disponíveis em breve nas lojas do Galo e também pelo site da Fikibon. A nossa nova Jersey é uma predominantemente cor rosa e também com detalhes tribais como os uniformes dos nossos jogadores do Galo FA. E aí, gostaram? E aí, gostaram? E aí, gostaram?